Olá! Hoje trazemos mais um resultado da Loto Fácil, concurso que está sendo exibido agora na sua tela. Mas antes, você já conferiu as dicas e o nosso gerador de palpites gratuitos? Ainda não? Acesse agora mesmo os links na descrição deste vídeo e confira. Por lá você também vai encontrar os números do concurso de hoje que foram sorteados e também estarão por lá os concursos anteriores sorteados, dicas, palpites e muito mais. E caso tenha perdido algum sorteio anterior, é só conferir por lá. Não se esqueça, se não é inscrita ou inscrito, fique por dentro de todas as novidades, dicas, palpites, informações e notícias das principais loterias brasileiras, inscrevendo agora no nosso canal. Ativando o sininho para não perder nenhuma novidade. Muito obrigado pela sua atenção e até a próxima! Tchau, tchau!